Você trazia a informação de que a gente iria entrevistar, já tá na ponta da linha com a gente, Flávio Graça, ele é superintendente de educação e projetos da Vigilância Sanitária aqui do Rio. Ontem a gente falava um pouquinho sobre a flexibilização nas praias, né? E aí trazia a informação de que, por exemplo, tomar banho de mar não pode. E aí muitos ouvintes se inscreveram com dúvidas e aí por isso hoje a gente conversa com Flávio. Flávio, bom dia, obrigada por atender a Band News FM. Bom dia, bom dia, Rodolfo, bom dia, Agatha, bom dia, Carlos, é um prazer, bom dia a todos os ouvintes da Band News FM. Obrigado, Flávio. Bom, vamos lá, Flávio, tentar algumas coisas aqui bem didáticas. Vamos pegar a praia, que é um local lá da democracia do Rio de Janeiro e que a gente de alguma forma fica com dúvidas. Ontem, por exemplo, tá autorizado uma prática esportiva, o cara vai nadar, mas ao mesmo tempo ele não pode ficar lá tomando um banho de mar. Tá autorizada a prática de futebolha, pelo que eu entendi, dia de semana, acho, mas a altinha não. Qual é o sentido disso, por exemplo? É, na verdade, então, o que acontece? A gente, o Comitê Científico, de uma maneira geral, o Comitê Estratégico da Prefeitura, em várias reuniões, a gente deliberou e entende que o grande problema é a permanência na praia, né, que oferece o maior risco, porque proporciona a aglomeração. Então, nesse momento, a pessoa pode, por exemplo, entrar, atravessar a areia, realizar uma atividade esportiva no mar, como, por exemplo, uma natação, o surfe, e sair e voltar e sair e deixar a praia, né? O banho de mar caracteriza um lazer, seria uma permanência na praia. Então, isso, no momento, ainda não está permitido, justamente para evitar a aglomeração. Mas o futebol, ele não é permanência na praia? Então, na verdade, isso é uma atividade física, numa quadra, que tem o ordenamento de segunda a sexta. São quadras que já estão áreas delimitadas, as pessoas estão ali, estão praticando o esporte, né, e, depois disso, elas são recomendadas, tudo isso é observado no protocolo, para que não faça aglomeração. Então, por exemplo, não pode haver um campeonato, não pode haver um evento, não pode haver, por exemplo, um churrasco, uma aglomeração, uma festa na beira da quadra, isso tudo não pode. No momento, é só o esporte nas quadras, assim como foi permitido nos parques. Mas por que a altinha não pode, se também é tipo um esporte, se o cara não estiver atrapalhando ali na beira da água, por que que não pode? É também um esporte, que pode não ter aglomeração. É, porque, na verdade, o que foi delimitado é o seguinte, é que a área esportiva são quadras de beach pants, quadras de vôlei, as quadras esportivas foram delineadas, foram delimitadas justamente para caracterizar a prática esportiva. E, dessa forma, fica mais fácil também, para a fiscalização, verificar se está havendo alguma irregularidade. No momento, se você colocar rodas, por exemplo, de altinha, fica difícil, aí vai ter que verificar se está jogando, não está, está no momento de descanso. Não, a gente está jogando, parou agora. Quer dizer, ia ficar uma subjetividade que pode gerar um conflito na hora da fiscalização. É muito importante, quando a gente faz o delineamento dos protocolos sanitários à vigilância, ela sempre conversa com os órgãos que vão fiscalizar para poder definir regras dentro de um bom senso que possam ser execuíveis. Não adianta a gente colocar uma regra que não consegue ser cumprida. Flávio, eu tenho grande apreço pelo seu trabalho. Imagino que seja muito difícil mesmo. Mas eu não posso deixar de registrar aqui, e eu falo isso construtivamente, certamente em nome dos nossos ouvintes, e certamente não sendo culpa do senhor, está muito confuso, está muito confuso, Flávio, a percepção dessas regras, a absorção das regras pela sociedade. O Rodolfo levantou apenas alguns pontos que nos parecem contraditórios. Como é um processo em marcha, em curso, muito difícil, é difícil não encontrar algum grau de arbitrariedade. Por exemplo, a questão é a delimitação da quadra. Tem aqueles espaços ali delimitados. Então, o vôlei pode ir dentro da quadra. Se a mesma prática esportiva estiver sendo feita fora daquele limite delimitado, não pode. Entende? Então, é difícil para... Você entende? É difícil para a gente entender esse regramento, francamente falando, com todo respeito. Não, eu não discordo de você, porque nós estamos em diante, como a gente fala, de novo normal, um novo padrão de comportamento. Nós sabemos que quando ocorre uma nova legislação na cidade, sempre tem um período de acomodação de... Por exemplo, a gente tem um exemplo da lei dos canudos plásticos, que foi o primeiro município do Brasil, e um dos primeiros do mundo que aprovou a lei do canudo plástico foi o Rio de Janeiro. Então, foi uma inovação de proibição de canudo plástico. E foi uma inovação e teve um período de acomodação, um período para que as pessoas entendessem. Só que agora nós estamos no meio de uma pandemia, e no momento de um plano de retomada. E quando nós apresentamos o plano de retomada, 2 de junho, um dos pilares que nós colocamos foi justamente a transparência, a informação, para que todos pudessem cumprir as regras. E nós temos trabalhado nas nossas mídias digitais, nas entrevistas, com o apoio de vocês. É muito importante o apoio, queria registrar aqui esse espaço. É muito importante para que a gente possa estar cada vez mais informando. Mas eu entendo, realmente, geram dúvidas. Porque a legislação nova, ela precisa de um tempo. E as coisas estão mudando muito rápido. Então, a gente pede à população que ela sempre se informe, procure nos nossos sites, prefeitura.ri, barra, vigilância sanitária. Lá nós temos todos os protocolos, tudo que pode, o que não pode, bem definido, de uma maneira bem didática. Flávio, eu queria desdobrar essa pergunta, voltando um pouco no tempo, para lembrar de como progrediu a liberação dos espaços públicos, sobretudo na praia ainda. Durante algum tempo, se liberou progressivamente atividades físicas no calçadão, naquela parte mais restrita da orla. Mas continuava proibido o uso da faixa de areia, que era maior, que era mais espaçada, que na percepção das pessoas, era, meu Deus, ali eu fico comprimido no calçadão, na areia eu teria maior margem, não posso. Aí depois, se autorizou a reabertura dos quiosques, dos quiosques na orla, né, aqueles, os construídos, né, ali no calçadão. Mas não se liberou, e isso é muito importante para nós e para os nossos ouvintes, não se liberou a volta dos barraqueiros da praia, da areia, né. Eu queria também, desdobrando isso, perguntar esse respeito. São milhares de famílias que dependem desse trabalho, que têm licença para trabalhar aí, e sobre as quais até agora não se tem nenhuma projeção de futuro sobre a volta dessas operações. Se a Prefeitura autoriza progressivamente a atividade esportiva na praia... Até um futebol, e o cara vai e compra alguma coisa na barraca, ou ele cola a barraca dele, Flávio, um pouco mais próximo do calçadão, e pode também, quem sabe, vender alguma coisa, já que o calçadão foi liberado, entendeu? Porque são pessoas que dependem daquilo ali, né? É isso. Não, é verdade. Nós estamos sempre preocupados com todas as atividades econômicas, tanto que o prefeito Marcelo Civella, junto com a equipe toda de saúde, teve a decisão de, no dia 2 de junho, iniciar esse plano de retomada, mesmo, nós recebemos algumas críticas, e graças a Deus, já estamos com 50 dias, e não foi necessário regredir até o momento, isso é muito positivo, até agora, graças a esse fazeamento. Mas é, assim, é perceptível, é claro, a gente entende que quem está alocado numa fase mais posterior se sinta prejudicado, é natural. Nós recebemos essas críticas com muita compreensão e serenidade, sempre preocupados em construir protocolos para poder alocar essas atividades o mais breve possível. Só que, como você bem falou, a atividade de praia, ela tem alguns óbitos pela questão da dificuldade do uso da máscara, da questão de aglomeração, das pessoas se reunirem em grande quantidade. Então, nós temos realizado essa liberação de forma bem gradativa, vamos dizer assim, em parcelas de atividades que vão sendo liberadas justamente para coibir essa aglomeração. Isso é muito importante. E os barraqueiros vão precisar do público na areia, no seu momento de laver. A pessoa que está praticando alguma atividade física, principalmente de segunda a sexta, que é o momento que está liberado, a gente, assim, ainda não é o consumidor que esse barraqueiro precisa, ele precisa de volume, de público. E no momento que ele se coloca lá, é natural que a gente vá uma coisa puxa a outra. O público de laver vai estimular o consumo, as pessoas estarem lá na praia, é uma mensagem. Então, eles ainda estão muito ligados a esse público de laver que ainda não está permitido. Flávio, antes da gente sair da praia e trazer o questionamento dos nossos ouvintes em relação às escolas, vou trazer a participação do Marcos e do Jorge. Os dois perguntam se o pescaria na areia da praia pode. Excelente pergunta. A pesca individual é um esporte individual que não oferece, vamos dizer assim, oferece um risco muito pequeno e ela é liberada, como outros esportes individuais na praia. Então, a pesca individual seguindo as regras de ouro, que foi o uso de máscara obrigatório, não pode aglomeração, aqueles pescadores todos reunidos, próximos. Então, não pode, tem que manter o afastamento. E a gente recomenda que as pessoas com comorbidades ou com idade avançada ainda não realizem essas atividades. E Flávio, eu vou trazer a participação do nosso ouvinte final de telefone 9935 em relação às escolas particulares que foram autorizadas pela Prefeitura a voltarem a partir do dia 3 do próximo mês. Em questões sanitárias, o que foi levado em consideração para autorizar as turmas de quarto, quinto, oitavo e nono ano? Por que essas turmas de forma específica? Foi alguma questão sanitária, não foi? Então, na verdade, o desinviamento foi feito pensando em jovens que têm a capacidade de discernimento, que podem obedecer melhor as regras de ouro e durante 15 dias. Então, durante esses 15 dias, esses jovens e as escolas serão observados, a vigilância sanitária está fazendo um agendamento de visitas a escolas de diversos bairros da cidade, inspeções, são visitas com inspeções, onde as escolas vão poder mostrar a sua capacidade de adesão a todos os critérios de segurança para, justamente, a gente levar esses dados após 15 dias ao Comitê Científico e avaliar se podemos progredir nessa retomada das escolas com segurança ou não. Então, isso é muito importante, esse público, esse segmento restrito para que a gente possa caminhar. Mas o governo ontem se posicionou, o governo do Estado, dizendo que essa decisão é dele e de que ele não libera agora as aulas. Como é que fica isso? A prefeitura é soberana? Não, na verdade, nós estamos aqui falando da questão sanitária. Nós, enquanto vigilância sanitária, nós emitimos a licença sanitária dessas escolas e fazemos a fiscalização. Essa parte da questão de competência de liberação das aulas, aí a nossa procuradoria depois pode responder melhor. É uma pergunta que outros... Assim, a vigilância sanitária, ela faz a licença, emite a licença sanitária das escolas do município e faz a fiscalização de competência nossa. Então, nós vamos lá verificar se está havendo afastamento, a disponibilidade de sabão, de água, de papel toalha, de álcool gel, os dispositivos de ar-condicionado que estão com a manutenção correta, se a higiene do local toda está sendo feita. Nós vamos fazer a capacitação, nós estamos no nosso site já, uma agenda de cursos de capacitação para professores e funcionários das escolas, para que eles possam ser capacitados e aprender, reforçar o conhecimento contra as regras de hoje. Esse é o nosso papel. Flávio, só para esclarecer, Rodolfo, esse assunto importante, essa é a razão por que o Flávio explicou, porque a determinação da Prefeitura sobre reabertura das aulas, que tem lastro meramente na vigilância sanitária, é facultativa. A Prefeitura não tem responsabilidade educacional sobre a volta das aulas, essa é uma lei federal, diretriz e base de educação nacional, artigo 17. O sistema de ensino dos estados compreendem, está lá no inciso 3, as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada, de modo que a Prefeitura pode dar o aval para a retomada por critérios sanitários, portanto, obrigatoriamente facultativos, mas a volta das aulas, a responsabilidade educacional sobre o ensino privado, repito, fundamental e médio, porque o ensino privado básico é responsabilidade, portanto, creches e tal, é responsabilidade da Prefeitura, inclusive o privado. Mas nesse caso específico aí da questão, a responsabilidade, a palavra final educacional, é do governo do Estado, só para esclarecer a divergência. Agora, Flávio, você falou, por exemplo... É muito bem colocado, a questão é exatamente essa, a abertura, ela é facultativa, as escolas não são obrigadas a retomar, nós estamos verificando a questão sanitária, aquelas escolas, inclusive, que não conseguem cumprir as regras, nós não estamos habilitados ainda a cumprir as regras, elas não devem abrir, elas devem se manter no sistema somente de aulas remotas. É, eu, isso é uma discussão aí com o próprio Flávio, da vigilância sanitária, mas já me posicionei ontem, sou contra, eu acho que as redes tinham que voltar juntas, você, dessa forma, aumenta a distância, o abismo já é enorme entre o público e o privado, o abismo ficará ainda maior, houve também uma alegação em determinado momento de que, na rede pública, os alunos precisam entrar em coletivos, etc., isso colocaria mais em risco, no privado também entram em ônibus e micro-ônibus, no público muitos vão andando porque a escola é perto de casa, enfim, eu entendo que você pensar em liberar a rede privada, porque ela, se eu não estou equivocado, tem 16, 17% do número de alunos, ao contrário dos 80 e tantos do público, tem sentido nessa lógica, mas você, inclusive, deixar o lado mais fraco dessa corda, ainda mais fraco e ainda mais prejudicado. Mas, no caso, Flávio, te perguntando sobre a rede pública, já que você falou que o cuidado de você está voltado para isso, muitos disseram assim, a rede pública não vai voltar agora porque não tem condições sanitárias, não vai ter condição de ter gente para controlar pelos protocolos de segurança, álcool em gel, distanciamento, higienização, enfim, a rede pública não está pronta para isso, é por isso que, no entendimento de vocês, do Conselho Científico, essa liberação não está sendo feita ou tem esses outros fatores citados por mim anteriormente? Não, nós definimos os protocolos sanitários de uma forma geral, não existe protocolo sanitário para a escola pública, protocolo sanitário para a escola privada, protocolo é um só, porque a criança é uma só, merece todo o cuidado, Então, a gente, isso já foi definido. Agora, e aí, esse protocolo foi passado para a Secretaria Municipal de Educação e agora está fazendo as suas adequações e aí, sabe, vocês podem questionar, depois perguntar à Secretaria Municipal de Educação como que ela está fazendo. Nós, da nossa parte da vigilância, nós estamos já também oferecendo todas as capacitações, já agendando as capacitações, as merendeiras estão sendo testadas pela Secretaria Municipal de Saúde, toda uma testagem para depois proporcionar esse retorno ao trabalho com mais segurança. Então, isso a gente pode falar pela nossa parte, pela vigilância. Então, o protocolo foi definido, foi acordado com a Secretaria Municipal de Educação e, certamente, eles devem estar agora providenciando todos os requisitos. É lógico que a escola privada é mais ágil nessa providência dessas medidas, que é uma unidade de uma, duas, três e, na iniciativa privada, tem mais facilidade de adquirir todos os insumos, mais rápido. Flávio, ainda no âmbito da educação, trazer a participação da ouvinte Cláudia, outros ouvintes também perguntaram, em relação aos cursos de idioma, inglês, espanhol, tem alguma previsão para flexibilizar esse tipo de ensino? É, a gente acredita que, logo agora, nas próximas fases, uma vez a gente consolidando esse retorno dos alunos, aí, em sequência, deve, assim, após a aprovação, como eu falei, 15 dias de verificação da atividade e, após esse período, provavelmente, deve se submeter o Comitê Científico a essa aprovação para aulas de idiomas, aulas de música, entre outros. Queria agradecer ao Flávio Graça, que é superintendente de Educação e Projetos da Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro, conversou com a gente aqui na Band News FM. Obrigado, Flávio. Até a próxima.